Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil e FISCOS, produtos que facilitam a vida. Olha, nem só de eletrodos, de aplicações e de cremes vive a estética. Aqui na Beauty Fair, eu estava aqui conversando com a doutora Karen dos Santos, que é engenheira química e professora de educação física. Você está me dizendo que as composições de suplementos nutricionais, o que se consegue através da alimentação e de suplementos, são muito importantes, não é? Sim, são muito importantes, pois eles vão atuar de dentro para fora, trazendo uma melhoria grande para as pessoas. Nós temos, por exemplo, compostos com laranja, moro, berinjela, que consegue reduzir a gordura binominal em até 50%. Temos compostos também que são anti-envelhecimento, você faz os tratamentos estéticos de fora para dentro e nutre as células de dentro para fora. O óleo de argã é um desses, poderosíssimo. Temos também colágeno, que vai atuar nas articulações, vai ajudar a melhoria da pele. Temos também suplementos à base de cafeína com óleo de açaí, um potente termogênico e antioxidante ao mesmo tempo. Então, assim, é uma linha vasta hoje que a gente pode contar essa melhoria de dentro para fora das pessoas. E é muito interessante que muitas pessoas atribuem aos efeitos miraculosos de alguns produtos. Mas é muito importante tratar de dentro para fora como você coloca muito claramente. É aqui, direto da Beauty Fair, o especial do canal Banilhos. Muito obrigado, Tânia. Obrigada. Até logo. A gente continua. Até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, O Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Band News.